Música Olá, o governador de São Paulo anunciou mudanças no plano São Paulo de flexibilização que define regras para a reabertura das atividades econômicas do Estado restritas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. O objetivo é aprimorar o plano para torná-lo mais eficiente e adequado à realidade que vivemos neste momento da pandemia. Estamos iniciando hoje, como todos sabem, o oitavo período de quarentena em São Paulo. Essas mudanças foram profundamente estudadas e discutidas pelos médicos especialistas do Centro de Contingência do Covid-19, o Comitê de Saúde de São Paulo. Repito, são 20 médicos especialistas que atuam neste comitê e todos de alta respeitabilidade. A partir da 24ª semana, nós começamos a manter uma estabilização. Há isso que nós vamos chamar de platô, tanto de número de óbitos quanto de internações. Isso, para nós, é um dado muito importante para a gente usar essa expressão de platô. Próximo, por favor. Aqui, novamente, em termos de novas internações, tivemos a mesma percentual de queda de 4%. De novo, observem a 24ª semana e ela se estabiliza nesse número de casos. Isso nos traz bastante segurança para que essas mudanças dos critérios acabem acontecendo. Entre as principais alterações estão os índices mínimos de ocupação dos leitos de UTI para que uma cidade passe da fase amarela para a verde. O que muda são alguns ajustes que permitem a classificação nas diferentes fases. Principalmente aqui, ajustando as fases de flexibilização, as fases amarela e verde. Vocês vão poder ver que o que nós fizemos foi ajustar de forma a dar mais estabilidade, continuar uma progressão lenta e segura, de uma fase para outra, sem colocar em risco a saúde da população e diminuindo o risco de, como já tem sido perguntado tantas vezes, uma volta a um crescimento na velocidade da epidemia. Durante a coletiva de imprensa, o governo também falou dos números do coronavírus. Houve uma redução de casos de mortes no Estado. Queda no número de óbitos na última semana em relação à semana anterior em São Paulo. E boa notícia. Houve nova queda no número de óbitos no Estado de São Paulo. Desta feita, a queda foi de 4% da semana de 19 a 25 de julho em relação à semana anterior de 12 a 18 de julho. Repito, uma queda de 4%. Bom, eu vou ficando por aqui. Andréia Marques, de casa, para a TV Câmara. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL